A vítima do acidente na BR-116, entre as cidades de Ubaporanga e Caratinga, a gente está falando do menino de seis anos, ele foi transferido hoje à tarde para um hospital da capital mineira. Quatro pessoas morreram e três ficaram feridas na batida de frente entre dois veículos. No carro de passeio estavam as vítimas, que seguiam sentido a Caratinga. O motorista do caminhão seguia para a Ipatinga, no Vale do Aço, e não teve ferimentos. O menino de seis anos estava no hospital Irmã Denise, na cidade de Caratinga. Ele foi levado por uma base do SAMU até ao aeroporto da cidade vizinha de Ubaporanga. A criança foi transferida de avião do Corpo de Bombeiros ao hospital João XXIII, em Belo Horizonte. Segundo os socorristas, o estado da criança é grave. É um trabalho muito delicado, requer muito cuidado, tem que vir bem devagar, chegamos lá e já estava estabilizado no leito, na UTI, e ainda requer muitos cuidados, e o quadro dele é muito delicado, segundo o médico do SAMU, que está acompanhando. A criança de seis anos é uma das vítimas do grave acidente registrado na BR-116, em Ubaporanga, no Vale do Rio Doce. Ele vai para o João XXIII, chegando em Belo Horizonte, João XXIII, né? E está sendo acompanhado por uma tia dele também, aonde que lá a mãe se encontra ao aguardo dessa criança. A batida entre os veículos foi no trecho conhecido como Barracão. A tragédia causou a morte de quatro pessoas. Helena Paixão dos Santos, de 52 anos, morreu horas depois de dar entrada no hospital Nossa Senhora Auxiliadora, em Caratinga. As outras vítimas morreram no momento do acidente e são Lucas dos Santos Paixão, de 23 anos, Matheus dos Santos Silva, de 28, e Roque Paixão de Araújo, de 43 anos. No entanto, outras duas pessoas seguem internadas em Caratinga. O quadro clínico delas não foi divulgado.